Nossa assadão de castanha Aqui, aqui tá tenebroso, tá muito macalão do que devia, tá só pegando fogo Tá tenebroso o negócio aqui Eita, que o fogo tá bravo, o negócio tá muito tenebroso Tenebroso, tenebroso, tá bom Tê um tiro Começa a lá pipocar ali Olha o fogo Chega a ver o fogo Eita O que? Tá rara, boa É não Aqui é maneirinha demais Que eu não precisasse mandar aquela Que eu não precisasse mandar aquela por lá Já tá pegado o fogo Pode parar mais Oi, Feliz É, Maria, lustrada de luz Feliz Eita, que negócio é tenebroso Joga aranha, pai Nossa, cacaua até aqui dentro O fogo tá vendo até aqui dentro Pera aí Olha Nossa senhora Não parecem aqueles anéis que Façam os leão dentro Não parece? Malta, né? Aham Eita, aqui tá pegando fogo Só grava É, porque pra eu gravar Lá pra eu gravar E eu só assistindo aqui, ó Pelo celular Eita Ai pai Vou lá ajudar pai Vou lá ajudar pai Ai pai Aêêêêêêêêê!